Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou fazer o vídeo aqui de uma Ducato fantástica da Fiat com barulho na roda que parece ser o eixo quebrado, um barulho terrível quando você exterce e quando você acelera mas repara aqui, existe um espaço entre essas duas partes, entre o disco e o cavalete existe um espaço, está vendo aqui na ponta da chave de fenda, esse espaço aqui é o espaço normal agora eu vou girar e vou mostrar para vocês que ao girar, esse espaço vai desaparecer espaço existe ainda, um espaço bem grande, se você reparar o espaço para o lado de cá diminuiu o espaço entre o cavalete e o disco do lado de cá é grande ainda, mas eu vou girar mais um pouco isso chega a ficar duro quando o espaço do lado de lá desaparece olha agora como o espaço desse lado aqui diminuiu, está vendo, entre o disco e essa peça entre o disco aqui do meio e essa peça está vendo, ele diminuiu bem, conforme eu giro, agora ele está aumentando, está vendo ou seja, você tem um empenamento aqui no sistema aqui de disco, disco e cubo enorme então você pode ter muitas vezes um problema aí de rolamento estourado, de cubo empenado ou de disco empenado e faz um blá 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 quando você anda, você acredita até que é um semi-eixo aqui com defeito de não só desse carro que é um utilitário fantástico da pista, mas de qualquer outro modelo de carro, então se você tem um barulho na suspensão conforme você anda, um clá 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 clá, muito louco, cuidado, você pode ter um empenamento ou do disco, ou do cubo, ou um rolamento estourado, tá? ou até mesmo uma porta, não você vai ficar solta e o disco começa a bater aqui no cavalete do sistema de freio que segura a pinça, pinça aquela que morde as pastilhas que mordem o disco então muito cuidado, tem um barulho de freio na roda, já trocou de tudo e não consegue resolver cuidado com essa dica que eu dei agora aqui, tá? o disco ele está rebolando e está batendo aqui no cavalete, tá? muito cuidado, isso é mais uma dica do Dr. Carro por favor, se inscreva aqui em cima, aqui embaixo você adiciona o Dr. Carro como amigo entre no nosso site www.doutorcarro.com.br lá você também pode conhecer os nossos DVDs ou entra até o nosso canal e assistir o clipe do DVD testes básicos para consumidor que ainda está se apaixonando pela mecânica ou até um profissional aí de mecânica que quer passar a conhecer um pouco do funcionamento de um motor, tá? são testes básicos para motor, aquele carro não pega resolva você mesmo ou dicas profissionais tá aí mais uma dica defeitinho cabeludo, hein? já passou num monte de oficina um abraço Dr. Carro, até mais!